E aí gente, vamos aparecendo aqui pro canal depois de uns dias, né, dei uma sumidinha daqui, mas é porque a gente esfriou bastante, tava chovendo praticamente todo dia, passou aí acho que uns 2, 3 dias chovendo todo dia, tem até algumas suculentas aqui ó, ainda com umas gotinhas de água, acho que choveu ainda de madrugada, e por aqui né, diferente do mês de junho, que quase não chove, mês de julho costuma chover um pouquinho mais, e aí esfria bastante, hoje mesmo tá bem nublado, mas aí acho que ao longo da semana vai esquentar um pouquinho, não vai mais chover tanto, e aí, esse é um daqueles vídeos que a imagem não fica tão boa né, porque tá bem nublado, mas eu vou mostrar rapidinho algumas suculentas pra vocês, Tem várias suculentas que eu já vi que estão soltando hastes florais, vou mostrar as florzinhas de algumas, vocês vão ver que tem algumas suculentas por aqui que eu andei cortando por esses dias, né, mas vamos lá, vamos começar por essa bancada aqui, aqui, que são as suculentas que ficam no tempo, eu andei colocando alguns vasinhos por aqui, então tá um pouquinho mais organizada, é que de cara, uma suculenta que eu vi que tá soltando, acho que duas hastes florais, é a minha, Juauenses, tô colocando duas hastes, mas elas tão bem pequenininhas ainda, olha, cheia de águinha no miolo, por aqui tem várias suculentas, na verdade, que tão com hastes florais, olha só, essa willy, tá com duas hastes também, Tem várias suculentas que já estão com hastes florais, que eu tenho até que cortar já, mas tô com tanta dó de cortar, gente, eu acho tão bonitinhas as florzinhas, mas como eu não polinizo nem nada as flores, né, eu deixo elas abertas um tempinho e depois eu corto fora, aqui ó, a flor do Tacfitum ovíferum, né, da Pedra da Lua, aqui tem outra que tá com várias hastes também, Olha que gracinha essa flor, a floração das Echeveria geralmente é bem característico, né, no geral elas tem esse formato assim, né, ou bem parecido, mas tem um outro que muda um pouquinho, essas aqui são as flores da Echeveria Mexensis, que tá com três hastes, essa daqui ó, abriu por último, tem outra vindo aqui, que tão três hastes só nessa Mexensis, E as flores são bem diferentes, né, das flores dos Pacfitums, e aqui ó, tem outra Echeveria, mas eu acho a flor dela diferente, essa Echeveria Cuspidata Gêmula, e fala-se esses botõezinhos aqui, não parecem um monte de moranguinho, acho tão bonitinho, mas acho que daqui são essas, pode até ser que essas outras Echeveria soltem mais hastes florais agora nessa época do ano, geralmente elas costumam soltar bastante haste agora no inverno, aqui ó, Gilva com mais haste, cortei acho que três esses dias, tá soltando mais duas, aqui ó, Prolípica, que tá sempre cheia de haste e de mudinhas, nós começando agora nessas outras suculentas com haste, temos querência, que a haste dela fica bem sutil aqui no meio das mudinhas de querência mesmo, né, aqui ó, por as latinhas, que eu vi que tá soltando haste, tem a Echeveria Cuspidata Zaragoza, que tá começando a crescer um hastezinho ali, mas tá bem pequenininho ainda, tem a Echeveria Costanay também, que vai soltar haste, mas acho que das latinhas é isso, agora vindo, ó, pros vasos maiores, das suculentas que chegaram por último, tem várias com haste, ou começando a soltar haste floral, essa daqui é a Echeveria Little Rose, tá com duas hastes, mas ainda não sei como que vai ser a florzinha dela, inclusive, gente, essas suculentas que chegaram por último tão muito bem, ó, aqui tem a Margaret Rose, a Snow Bunny, a Little Rose, aqui, híbrida de Lola, aqui ó, a Echeveria é super corimbosa, ela tá com duas hastes e aqui já tem florzinhas, olha aqui, coloridinhas, que bonitinhas essas flores, né, muito, muito fofinha, a haste bem pequenininha, diferente daquelas que eu acabei de mostrar pra vocês, que são enormes, né, apesar de que ela é bem pequena também, aqui tem outra haste, muito fofinha, aqui ó, tem um vasinho com uma híbrida de Lola que eu comprei, e olhem que bonitinho esses botões, gente, quando a haste é cheia de folhinhas assim, eu acho muito legal tirar as folhinhas da haste pra fazer mudinhas, que geralmente elas brotam muito fácil, não são todas as suculentas que dão hastes com várias folhinhas assim que dá pra gente fazer muda, mas as suculentas que dão folhinhas gordinhas assim na haste, eu acho muito legal fazer muda, mas as hastes que dá pra tirar folhinhas assim, eu sempre aproveito pra fazer várias mudinhas, e por aqui acho que tem várias assim, uma delas é essa, híbrida de Lola, e por aqui tem mais algumas outras, ó, que chegaram por último também, a Pudgy, eu não sei se vai ser arte floral ou se vai ser mudinha já, mas tá com carinha de arte floral, né, olha que gracinha, também tem várias folhinhas ali, com certeza eu vou tirar uma ou outra pra tentar fazer mudinhas, aqui, ó, Equeveria Baena, que tá com a haste bem pequenininha ali, saindo, olha que gracinha, e tá vindo outra haste ali no miolinho, gente, essa é uma suculenta muito, muito lindinha, eu até postei um vídeo dela esses dias lá no Instagram, achei ela muito, muito fofa, ó, Equeveria Unslow também foi outra suculenta que chegou junto com essas híbridas da Lola, e já chegou com a haste floral, e olha só, abriram as florzinhas já, muito, muito fofa, e tá saindo outra haste aqui também, logo, logo vai tá com todas as florzinhas abertas, e muito bonitinhas. Agora, vindo pra cá, tem essa híbrida de agavoides, que é muito bonita, acho que essa suculenta faz até um tempinho que eu não mostro pra vocês, né, mas gente, vocês lembram o tamanhinho que ela era quando ela chegou? Ela era muito pequenininha, e olhem como ela tá grandona, tá soltando haste floral também, vai ser a primeira vez que eu vou ver a flor dela, só que pelo que eu me lembro, as flores das agavoides não são lá, essas coisas, são flores mais simples, e aí, ó, aqui, também recém-chegada por aqui, Equeveria Launis, com duas hastes florais, ainda não dá nem pra ver os botõezinhos, mas também com duas hastes, e olhem só, que também está com hastes, a híbrida da Lola, que eu tanto mostrei por aqui, né, gente, eu achei essa suculenta tão linda quando ela chegou, e agora ela tá mais bonita ainda, olhem esse miolinho compacto, a pruína ficando intacta de novo, essa é uma suculenta realmente muito bonita, muito bonita mesmo, que foi uma das melhores comprinhas desse ano, e olhem, tá com duas hastes florais ali, eu acho que ela vai dar bastante folhinha na haste, assim como as outras híbridas da Lola que estão floridas por aqui, então já vou aproveitar pra fazer várias mudinhas dela, e tô curiosa pra saber a cor das flores de cada uma dessas híbridas da Lola, né, se vai ser parecida com a haste da Lola ou não, vamos ver se tem alguma diferença, mas essa é mais uma suculenta, que aí, que tá soltando a haste floral por aqui, e aí, ó, vindo agora pra esse último cantinho aqui das suculentas, que é até o cantinho que eu tô de olho, porque agora, se o sol sumir por muitos e muitos dias, pode ser que as suculentas comecem a querer dar uma estioladinha, porque não tá batendo sol por aqui, mas, ó, tem algumas suculentas por aqui com haste floral, essa daqui, sendo bem sincera com vocês, eu tenho que pesquisar depois no vídeo, quando eu montei esse vasinho, quem é essa suculenta aqui? Mas, se não me engano, a Aurora Blue, a Aurora Blue, e umas rosetinhas aqui do Cédum Pérez de la Rosa, e essa daqui, ó, se não me engano, é que era a Aurora Blue mesmo, tá com haste, ó, bem grandinha até, cheia de folhinhas também, mas tem que confirmar, vocês sempre falam, né, que eu tenho uma memória muito boa pra identificar as suculentas, que eu lembro de todas, mas às vezes eu dou uma esquecidinha, e, então, tem aquela suculenta ali, aqui, aqui tem as flores, ó, amarelinhas, bem característica da Polidones, né, mas essa daqui eu acho que é uma híbrida, eu acho ela bem diferente da Polidones, mas, ó, florzinhas amarelas, aqui atrás, ó, o espetáculo que é a floração do Cédum Shangri-La, gente, eu acho uma das flores mais bonitinhas que eu tenho por aqui, eu acho uma das florações mais bonitinhas, que eu já vi por aqui, desses caixinhos, praticamente uns buquês, né, de florzinhas brancas, as flores são bem pequenininhas, mas eu acho bonitinho, desde quando a florzinha tá abrindo, assim, ó, até quando abre todas as flores, fica realmente um buquê, muito, muito fofinho, é uma suculenta muito lindinha, né, mas as flores são mais bonitinhas ainda, e ele também dá algumas folhinhas, na haste, que dá pra gente tirar e fazer mudinhas, mas então acho que daqui era isso, aqui atrás tem também, ó, mais uma suculenta com haste, que se não me engano, é que é velha cherry, e olha só, as flores bem características de equeveria, né, mas então, de haste floral, por aqui, eu acho que foi isso, como eu falei, ainda tem muita suculenta, que tá começando a soltar haste floral, então acho que daqui a uns 20, 30 dias, vai ter muita mais haste por aqui, eu vou ter que sair cortando um monte de haste, mas agora, só pra finalizar o vídeo, vamos mostrar aqui algumas suculentas, que estão muito bonitinhas, gente, principalmente as variegatas, as variegatas estão muito bonitas, nessa época do ano, eu tô mostrando bastante lá no Instagram, praticamente dia sim, dia não, esse sedum bronze variegata, e às vezes eu sinto que lá, ele ainda não fica na coloração que ele tá, pessoalmente, gente, que plantinha linda, e de muito fácil cultivo, tem sido, né, de muito fácil cultivo, e eu vou até aproveitar pra mostrar pra vocês, que gente, assim que ele chegou e eu fui replantar, acabou caindo uma folhinha, e eu nem pensei que ele fosse brotar por folha, né, eu peguei a folhinha e entreguei pra minha mãe, e, gente, vocês não acreditam que a folhinha não só brotou, mas que brotaram duas mudinhas, minha mãe colocou aqui pra variar, né, na cuia de lolas dela, e olha só, gente, duas mudinhas aqui do sedum bronze variegata, brotadas por folha, e olha só, gente, duas mudinhas aqui do sedum bronze variegata, brotadas por folha, então, eu até pensei em tirar umas folhinhas daqui, pra ver como que vai ser, fazer um berçário dele aí, só com mudinhas feitas por folha, agora que eu sei que ele brota por folha, mas é realmente uma plantinha muito, muito bonita, e eu fico imaginando ele mais estressado que isso, né, com certeza ele vai ficar muito mais rosado, ele fica muito mais rosado que esse daqui. Outra variegatinha que eu tô achando muito bonita esses dias, é esse Graptopetalum Victor Cane variegata, variegata, e gente, na verdade, ele não tá se destacando muito nesse vazinho aqui, por causa das pedrinhas, né, mas é uma plantinha muito bonita, as primeiras mudinhas que eu comprei pela internet, eu não tive tanta sorte assim, mas essa tá indo muito bem, tá até ficando meio rosinha, né, a variegação dele, puxa mais pra um amarelinho, diferente do sedum bronze, que já é mais rosado, assim como a Equeveria Rainbow, que, olha só, gostou do vazinho aqui de porcelana, e gente, olhem esse rosa, que só fica rosa assim nessa época do ano mais fria, né, já falei aqui várias vezes, no restante do ano ela vira uma perle, a variegação dela praticamente some, mas então era isso, agora sim vou finalizar o vídeo mostrando só algumas mudinhas que faz tempo que eu não mostro por aqui, como por exemplo, o caule do Graptopétalum Victor Cane Variegata, tem umas mudinhas aqui, o caule da Agavodes Floridit, cheio, cheio de mudinhas, acho que esse foi o caule que mais brotou, desde que eu cortei, tem várias mudinhas dela por aqui, o caule da Cante, pra quem às vezes pergunta aí nos comentários, se brotou alguma coisa, por enquanto nada, mas tá por aqui ainda, e as folhinhas da Queveria Ariel, estão todas aqui, brotaram várias, esse aqui na verdade é o caule, mas acho que brotaram mais as folhinhas, do que o caule em si, está crescendo bem devagarzinho essas mudinhas aqui, inclusive tenho que atualizar esse vaso, aqui pra vocês em outro vídeo, porque as suculentas estão muito bonitinhas, eu já estou quase precisando trocar elas aqui, separar elas, colocar cada uma no seu vasinho, aqui tem a Equeveria Línguas, tem a Equeveria Lotus, tem a Orícula, tem a Patinha de Urso Variegata, tem várias suculentinhas, tem a folhinha da Valkyrie Trumpet, tem a Equeveria Arié, que eu coloquei juntinho com essas que chegaram aqui, e já tem raízes também, a Laui, como vocês podem ver, cheia de folhinhas novas, essa Laui era bem pequenininha quando ela chegou, e está indo muito, muito bem, tem aqui algumas outras suculentinhas que chegaram junto com essas também, aqui ó, cheia de folhinhas novas, os cactinhos também, ai gente, estão tão lindinhas, mas eu mostro elas em um próximo vídeo, mas então é isso, esse foi um vídeo mais mostrando muitas hastes florais por aqui, acabei de ver mais uma, que eu acho que eu nem mostrei, que é o Equeveria Adorne, as flores delas são amarelinhas, mas é um amarelo mais claro, do que o da Polidones, mas então agora sim, vou ficando por aqui, fiquem aí ó, com essa visão, da Crassula Capitela Campfire, que está bem vermelhinha, comenta aí, se por aí também tem bastante suculenta com flor, se você gosta de ver as flores das suculentas, ou se você sai cortando tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, esse foi o vídeo de hoje, e te espero no próximo vídeo, e aí 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 Legenda Adriana Zanotto